Elas vêm de longe sempre cheia de tesão Doida pra sentar pra vagabundo do serrão Oi? Elas vêm de longe sempre cheia de tesão Doida pra sentar pra vagabundo do serrão Vem, 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 vem Vem sentar pra traficante Vem, 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 vem Vem sentar pra traficante Vem sentar pra traficante, vem, 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 vem! Vem sentar sua putione, vem, 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 vem! Vem sentar sua putione, vem, 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 vem! Vem sentar pra traficante, vem, 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 vem! Vem sentar pra trafic... Essa novinha é TOTALFLEX, ela usa bala e fuma skunk. Ela não se decide, ela usa lança se fuma skunk Vem, 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 vem Vem sentar pra traficante Vem, 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 vem Vem sentar sua putiane No cerrão tá o caô, lotadão de putiane No cerrão tá o caô, lotado de putiane Vem, 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 vem